Fala pessoal do Loucos por Filmes, estamos aqui agora na Comic Con Experience 2017, cara, olha só, o maior evento da cultura pop brasileira nerd, cara. Tá muito grande isso aqui, tá muito bonito, cheio de feira linda, então vamos falar com algumas pessoas e entrevistar uma galera aqui legal, vamos? E olha só, a gente tá aqui com o Lucas Maia do canal Refúgio Cult, cara, o que você tá achando da feira? É a sua primeira vez aqui, o que você tá achando de tudo? Cara, tá muito legal, minha primeira vez, vou vir só hoje, tá cheio, amanhã vai tá mais cheio ainda, sábado, né, mas tem muita coisa legal, muito artigo bacana, pessoas tão muito animadas também, todo mundo pegando fila pra caramba, tá bacana pra caramba. Já cheguei tarde, porque eu tava virado, trabalhando e aí eu não consegui curtir muito, porque eu tinha que dar um cochilo, mas o que eu vi assim é, eu gostei muito, é muito grande, é muita variedade, você fica até perdido, não sabe o que fazer aqui dentro. Cara, tô achando cada vez melhor, cada vez maior, cada vez mais confortável, a gente tá aqui na sexta-feira, tu pode dizer que não tá lotado, como eu esperava que estivesse uma sexta-feira, vamos vir amanhã, que é sábado, que é o grande dia, mas tá dando pra passear legal, vir com o bebê, tá familiar, então tá cada vez mais tranquilo. E você tem alguma expectativa grande pros outros dias do evento, pra algum painel de repente, ou até mesmo pros estandes aqui que você ainda não viu? Olha, eu vou te confessar que eu entendo nada de Comic Con, é a primeira vez que eu venho, e eu meio que tô sendo empurrado pra vocês, são meus amigos e tal, e vamos ali, vamos, vamos ali, vamos, e vejo uma coisa bacana ali, vamos tirar uma foto, e tô nisso, e se vira alguma coisa interessante, abrir o bolso, né? Exatamente, Comic Con é muito tipo... Eu tenho essa expectativa, desculpa te cortar, eu tenho essa expectativa, abrir o bolso com alguma coisa bacana. Pra vocês, qual é o melhor filme do ano até agora, que a gente lançou, né? Porque ainda tem alguns filmes pra sair, mas até agora, pra vocês. Liga da Justiça. Liga da Justiça. É, foi muito bom, gostei pra caramba. É, eu também gostei, Liga da Justiça, tá todo mundo criticando, né, mas... Atendeu um bom público, eu gostei bastante. Ó, 2017, um dos favoritos foi Logan. Eu gostei muito do... da pegada do filme, a história mais adulta, o jeito que... do jeito que eles fizeram, foi bem legal. Eita! Olha, eu acho que eu tô entre três. Ah, mãe... A Ghost Story, que eu acho que nem foi lançada aqui no Brasil, sacanagem, que é um filmaço. Mas Ex Machina também não foi, lembra? Não foi, ele é direto. É, em Home Video. E... Corra! Porque eu gosto muito, tem o Rosinho e... Corra, vem. Meu filme favorito do ano até hoje é o trailer de Infinite War. O trailer de Infinite War. Ah, o meu é Logan. Eu acho que Logan foi um baita filme, me surpreendeu, não esperava que seria tudo o que ele foi, que ele seria tão visceral, com a classificação R lá nos Estados Unidos, pra maior herdidade. Um filme com história, um filme que tem chance de concorrer a Oscar. O Patrick Stewart com certeza vai concorrer de ator coadjuvante. Então ele não é um filme de herói, ele é um filme que tem um herói. Ainda no meu, meu filme favorito, ainda não foi, não entrou em cartaz. Mas eu já sei que vai ser. Que é, que faz ligação com a próxima pergunta que eu vou fazer, né? O que você espera pra Star Wars, o nono filme da saga? Star Wars, os últimos, o último... Os últimos ou últimos? Os últimos Jedi. Os últimos Jedi. Fica até estranho. É, os últimos Jedi. E aí? Tá esperando? Tô esperando ser impactado monstruosamente e me apaixonar loucamente por um filme, como aconteceu dois anos atrás, com o Despertar da Força. Espero ver meus amigos de volta, voltar pra casa. Cara, tá aí já, semana que vem, né? Todo mundo ansioso. Estão prometendo aí o maior plot twist da saga, do cânone. O maior filme, duas horas e meia de duração. E Star Wars é Star Wars, né? Ou você ama, ou você respeita. Então, é um filme que eu tô esperando muito. Sem sombra de dúvidas, um dos melhores filmes aí. Um dos filmes mais aguardados do ano aí. Então, é ansiosidade, né? Sim, eu não vou esperando muita coisa pra ser surpreendido. Mas eu imagino, quem é fã da saga, deve estar... Imagina, eu não vi o trailer, pra você ver. Eu não vi o trailer, porque eu quero ser realmente surpreendido. Se eu for ser muito claro, o que eu espero do episódio 8 é ser surpreendido. O que eu quero ser no cinema é ser totalmente surpreendido. Lando! Cadê o Lando? Quero o Lando! Tem mais uma chance de voltar o Lando. Não me abandona. Mata todo mundo. E bota o Lando. É... revanche. Mexeram com as pessoas erradas. Lando quer revanche. Pô, olha que filmaço. Porra, por episódio 9. Seria lindo. A vingança de Lando. Verdade. Pega uma ideia, Disney. Pega uma ideia. Leva. De graça.